O jornal O Almeirinense realizou na passada quarta-feira, na Tertulia da Quinta, os 60 minutos à conversa. O tema abordado foi o aumento do IVA no setor da restauração em Almeirim, conselho que tem como base da sua economia este setor. Diante várias revelações que foram feitas durante o programa, que pela primeira vez foi transmitido em direto na internet, destacam-se a construção de lojas na Praça de Touros, a realização de um festival da Sopa de Pedra já em fevereiro e a possibilidade de nascer a casa-mãe do vinho no Parque das Tílias. No final, Manuel Sebastião Lopes fez um balanço positivo de mais uma iniciativa do jornal O Almeirinense. Eu acho que foi muito positivo, fomos muito bem recebidos aqui neste espaço. É um espaço interessantíssimo, as pessoas deram a sua opinião e penso que falámos de temas muito interessantes e que isto dá-nos força para nós continuarmos e arranjarmos outros temas e criar aqui uma tertúlia onde possamos trocar impressões e discutir os problemas da nossa terra. Em fevereiro, haverá mais um tema para conversar durante 60 minutos.